Música Uma residência de madeira foi totalmente destruída por um incêndio ocorrido na manhã de hoje na zona norte da capital. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi nesta casa localizada no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio pode ter sido provocado por um curto circuito na parte elétrica. No momento do sinistro, ninguém estava na residência. É uma das principais causas de incêndio aqui em Manaus, curto circuito, principalmente em ventiladores. Principalmente em ventiladores. É muito importante que os moradores, quando saem das residências, desliguem ventiladores, ar-condicionados, não deixem equipamento ligado, né? Para impedir cenas como essa aqui. A casa de madeira foi totalmente destruída pelas chamas. Os bombeiros foram acionados para controlar o fogo por volta de oito horas da manhã. Música 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 Música